Para quem almeja estudar no Instituto Federal do Maranhão e ainda não fez sua inscrição no processo seletivo 2017 para os cursos técnicos de nível médio, precisa se apressar, porque só tem esta quinta-feira para se inscrever. São 5.980 vagas em 37 cursos técnicos ofertados em 24 cidades. Para o Campus Caxias, são 240 vagas, sendo 200 para alunos que estão concluindo o ensino fundamental e 40 para quem já terminou o nono ano. As vagas estão distribuídas assim. Administração, 40 vagas. Agroindústria, 40 vagas. Agropecuária, 80 vagas. Informática, 40 vagas. Subsequente de técnico em agropecuária, 40 vagas. Já houve quase 2 mil inscrições. Hoje é o último dia de inscrição. Pode ser feito de forma presencial aqui no Campus Caxias ou no site da instituição, onde ele vai precisar apresentar apenas o RG e CPF para confirmar essa inscrição. O pagamento poderá ser feito até sexta-feira nos Correios ou Caixa Eletrônico, por conta da greve dos bancários. E lembrando que a prova será feita no dia 4 de dezembro. Então, para quem está se preparando, a hora é agora. São 20 questões de português, 20 questões de matemática. Então, para quem ainda não se aqueceu nos estudos, está na hora de começar. Então, para quem ainda não se aqueceu nos estudos, está na hora de começar.